Música Foi-se o tempo em que as pessoas precisavam ir até o centro da cidade para fazer compras. O comércio nos bairros de Campo Grande tem crescido dia após dia. E neste período do ano o movimento ainda é maior. Tem lojista que já registrou até 15% no aumento das vendas. Nem um domingo chuvoso desanima os moradores deste bairro em Campo Grande, onde moram cerca de 3 mil pessoas. É dia de passear na feira de rua. Todo domingo a nossa rotina é essa daí. É fazer a feira, comprar os legumes, essas coisas, carne para casa, um lanchinho, alguma coisa, e voltar para casa. Mas domingo já é sagrado. Seu Mário vende roupas na feirinha há cerca de 10 anos. Viu o comércio local crescer neste período. O consumo de mercadoria aumentou, a freguesia também aumentou, devido à população que aumentou no bairro. Graciele garante, ela e o marido só vão ao centro da cidade quando não encontram o que precisam perto de casa. Desde o dia que começou a surgir lojas, feiras, essas coisas, a gente começou a procurar, a estar comprando aqui mesmo, porque mesmo pela comunidade que temos e a variedade que há no lugar, no bairro. Esta loja de roupas foi aberta há um ano na principal rua do bairro. O proprietário, que tem outra unidade na região central, diz que lucra bem mais com os clientes da Redondeza. Ultimamente está vendendo mais que a do centro, principalmente no mês de dezembro agora. Acho que pela facilidade de estacionamento, lá no centro você não acha vaga para estacionar, quando você acha que tem que colocar aquele parquímetro. E aqui não, aqui as pessoas chegam e estacionam tranquilo, é muito mais fácil de, acessível das pessoas virem. Dona Rosilei faz questão de prestigiar o comércio local. A gente deve valorizar o bairro da gente, né? Que teve um grande desenvolvimento aqui. Seguindo a tendência das lojas instaladas na região central, o comércio nos bairros também costuma faturar neste período de fim de ano. Este mercado já registrou aumento de 15% nas vendas. E a expectativa é que o movimento seja ainda maior até o fim do mês. Você está preparando lá um prato, faltou um ingrediente, está pertinho, ela fecha a porta, ela corre buscar. Isso contribui muito. Até o fim do mês, nesse vai e vem dos consumidores? Pois é, aumente não só 15%, 30%, 50%, quem sabe, né?